E aí galera eu quero mostrar para vocês mais uma função do caminhão se eu consigo mostrar para vocês eu vou tirar para podar esse caminhão aqui e vai amarelar lá na coluna tá bom lá na coluna lá vai amarelar quer ver amarelou né supondo que eu vai entrar olha o que acontece se eu desce a seta tá vendo ela envermelha e dá uma coisa olha que ela se apaga que eu entro daí eu posso entrar tá vendo mais uma segurança aí na no Actros 25 48 aí positivo aí ó aí tem mais essa função aqui também quer ver só quer ver esse carro entrar na minha frente a falar é meu caminhão fica mais ou menos 50 metros da distância do outro se eu botar no piloto automático aqui ó eu não consigo chegar mais de 50 metros os outros veículos ele faz tudo sozinho reduz ele faz tudo tá bom deixa eu dar uma aumentada na velocidade aqui vou botar aí para 80 78 ó ó e vocês observar lá no canto lá em lá na frente já aparece eles ó 79 metros eu tô deles tô com o meu pé ali no chão ó eu tô com tênis lá o outro tênis aqui por quê porque aqui é proibido dirigir descalço tá bom aqui é proibido dirigir descalço galera se eu invadi a pista aqui ó o que acontece envermelhou o painel e dá um ruído sonoro sinal que eu tô invadindo a pista se eu fizer o contrário para cair fora da pista ó acende uma luz vermelha e o e um sinal sonoro bem forte então é sinal que se a pessoa tiver dormindo já acorda no susto tá bom vamos ver quarenta e cinco ó e aí a ver se ele vai voltar para 50 de novo ele tem que ficar uns 50 cravadinho meu pé tá ali ó e ele vai reduzir ele vai fazer tudo que tem que fazer mas ele não pode passar dos 50 ó ó já reduziu tá trabalhando ó é que na verdade agora tô numa banguela na descida né mas tá aí ó é meio ruim de fazer um foco assim movimento né eu tenho que prestar atenção na frente tá bom é isso aí 46 50 ele não passa disso aí eu posso querer acelerar deixa eu aumentar aqui a velocidade dele eu tô em 80 por hora olha lá 51 não adianta positivo galera é isso aí mais um videozinho para o canal valeu não adianta todo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho